A gente assistiu os jogos na sala do psicólogo que tem uma TV grande, então a gente sempre se reunia para assistir os jogos lá. E eu também fui um desses moleques, então é sempre bom estar presente. A gente assistiu os jogos lá. 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 E hoje vai ser muito melhor do que foi o jogo passado. A gente assistiu os jogos. A gente assistiu os jogos lá. A gente não veio para Itu pensando em segurar o empate. A gente veio tentar ganhar o jogo. Parabenizar a todos pelo grande esforço, pela dedicação e por essa linda vitória. A equipe precisava voltar a vencer, precisava voltar a ganhar a partida. E a equipe está de parabéns pela classificação e principalmente por retomar a confiança e vencer as duas partidas. A gente assistiu os jogos lá. 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 Mas foi quando o Antônio cruzou. Eu até pedi para o Pablo pisar para eu chegar chutando. A bola acabou sobrando e eu cheguei chutando. A equipe vem de um crescimento. Essa mescla aí da molecada com o rapaziada mais experiente tem feito muito bem para o clube. A gente tem entrado em uma sintonia bem bacana. E a gente espera fazer um grande jogo e poder encaminhar a semifinal também.